Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord? Hoje, domingo, dia 7 de abril de 2024. Que bom ter você aqui com a gente. Confere só o que a gente preparou para o AgroRecord. Chuva forte reflete diretamente no preço de alguns produtos, como alface, que está mais cara e algumas vezes nem é possível encontrar. E os produtores de bananas de Anápolis estão amargando os prejuízos provocados também pelas chuvas e as ventanias da semana passada. Estudo inédito mostra que o Brasil deve perder, nos próximos 16 anos, quase a metade da água que abastece as cidades e o campo. Em Goiânia, um projeto pioneiro reaproveita até a água da chuva. E a nossa receita de hoje é uma rabada, um prato tradicional e saboroso da culinária brasileira. Assim como a música sertaneja, já conquistou muita gente. A Manuela Queiroz foi conferir de perto um talento dessa nova geração do sertanejo. Olha só. Imperdível! Então vem com a gente que o AgroRecord começou agora. E a chuva que está caindo nos últimos dias tem prejudicado o cultivo de alguns alimentos. E isso reflete diretamente no preço dos produtos. A alface é um exemplo disso. Vamos entender agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. Quem vai na feira gosta de pesquisar antes de comprar, não é mesmo? E aqui o valor está sempre mais em conta que no supermercado. Isso justifica o grande movimento em qualquer feira. Em Anápolis não é diferente. Mas hoje nós queremos entender o motivo do preço salgado de uma verdura que faz parte da salada do Goiano. Eu estou falando da alface. Subiu muito. Está muito caro. Na feira, a alface está saindo por R$ 8, com dois ou três pés. A dona de casa reclama que o preço está pesando no orçamento doméstico. A gente leva bem menos mercadoria por muito mais dinheiro. Então, não tem muito tempo. Eu me lembro que a gente comprava alface de R$ 3, R$ 4. A dona Ieda é feirante há mais de cinco anos. Além disso, também trabalha com a produção de hortaliças, especialmente de folhagens, como alface, couve, cebolinha e salsinha. Ela confessa que está difícil cultivar as verduras nesta época. Antes foi o calor. Aí depois agora a chuva. Aí a produção não tem. Não está achando alface para comercializar. Não está achando cebolinha. Não tem coentro, não tem cebolinha, não tem salsa, não tem couve. E com isso o preço da hortaliça teve que subir, infelizmente. E para entender esse alto valor da alface é que nós vimos nessa horta. Aqui são produzidas as folhagens. De cara a gente percebe que tem sombrite e do outro lado estufa. É que nessa época do ano é meio complicado a produção de folhagens. Inclusive o Jones Mar trabalha com o sistema hidropônico. O Jones Mar, mais conhecido como Jonas, aqui na região, tem uma explicação aí pelo alto valor da alface? Olha, a maioria dos altos do preço das alfaces nessa época é excesso de água, né? Daí a gente tem esse sistema aqui que é hidropônico que a gente consegue manter mais ou menos um preço para atender os clientes da gente. Quando o cultivo é feito então ao solo, tem muito ataque de fungos, por exemplo, algumas bactérias por causa do excesso de chuva? É, tem bastante, né? Porque com o excesso de chuva aí a planta dá uma doença chamada ervinha, que ela ataca o talo da alface, que é dar um poderidão. E aí a pessoa não consegue produzir. Fica meio inviável a gente produzir, né? Aí com isso aí dá o excesso da alta do preço. O ciclo da produção da alface é de 25 dias e o Jonas só está conseguindo cultivar graças à cobertura e ao sistema hidropônico. Tudo que a planta precisa tem no líquido que passa pelos tubos de PVC. É o cálcio, fóssil e potássio, que é o básico, e mais 14, que são os macros e micros, né? Então aí a gente coloca numa solução, tem uma caixa d'água ali pra baixo, que a água faz, você vê que está até ligada aí. Aí ela fica passando aqui 15 minutos e vai na caixa, desliga 15 e fica mais 15 aqui passando as raízes e a planta vai se alimentando. E aqui na área do Jonas descobrimos um novo método de cultivo. Esse aqui foi uma técnica que eu já tinha visto, outros pessoal já produzi, e coloquei aqui na nossa estufa. Isso aqui chama semi-hidropônico, é um produto que eu coloco pó de rocha e areia lavada, justamente pra gente conseguir produzir na época do calor. Porque a hidroponia na época da chuva até que vai bem, porque não muda tanto a temperatura. Mas do mês de agosto até o final de outubro, aí a planta sofre bastante. Nas hortas, o valor do pé de alface está girando entre 3 a 4 reais e 50 centavos. Isso explica o preço da folhagem na feira e nos supermercados. E será que com o início do período de estiagem, a gente pode esperar uma redução no preço da alface? No meu caso não tem, porque como eu já trabalho com meus clientes, já atendendo eles o ano todo, aí eu não consigo ficar aumentando nem abaixando. Mas os parceiros da gente que plantam alface no chão, aí fica meio inviável, aí tem que buscar alface em Brasília, outras regiões que não está, a chuva está atacando. Aí o custo de frete encarece pro pessoal. Esse é o problema, né? Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Sala de Agricultura de Precisão, Realidade Virtual, várias demonstrações e palestras. São algumas das dezenas de atrações que o Senar Goiás disponibiliza de graça para o público da Tecno Show, que começa nesta segunda-feira em Rio Verde. Vamos acompanhar? O Senar Goiás estará na maior feira de tecnologias do agronegócio no estado, a Tecno Show, com 35 atrações. Com inúmeras novidades, atrações, palestras, demonstrações, cursos, entre elas uma sala onde estaremos levando o que tem de mais moderno, inovador no que tange a agricultura de precisão. A exemplo, a pulverização onde estaremos lá com jatos, lasers, uma sala toda preparada para que o público possa conhecer. Conhecer, além de um concurso de cutelaria, um curso novo do Senar, onde nós teremos esse concurso, participação de diversos profissionais da área. Também teremos lá palestras, por exemplo, de olho no material escolar, dentre outras que acontecerão nos dias que acontecerão a Tecno Show em Rio Verde. A realidade virtual também marca presença. Exatamente, nós teremos a realidade virtual, tanto de coleteira de grãos, soja e milho, como a mais nova lançada recentemente, que é a da apicultura. Onde, através de um óculos de realidade virtual, o participante poderá simular ali dentro de uma piara, tirando mel, vestindo a roupa, macacão e tudo mais. O estande do Senar Goiás, com 500 metros quadrados, é conhecido como um dos maiores e mais receptivos da Tecno Show. Ano passado, foram mais de 6 mil visitantes. No local, é possível participar de palestras, acompanhar demonstrações, degustações e, claro, conhecer os serviços no sistema FAEG-SENAR. Com o número 77, ele fica em frente à pista de apresentação dos animais. Exatamente, vocês que participarão, que têm interesse em conhecer o estande do Senar, toda a programação está no site do sistema FAEG.com.br ou no QR Code, onde você pode acessar e ver na íntegra as mais de 35 programações simultâneas que nós teremos dentro do estande do sistema FAEG-SENAR, dentro da Tecno Show, que vai de 8 a 12 em Rio Verde. Claro que o AgroRecord também vai mostrar a cobertura completa da Tecno Show. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code, que você vai saber tudo. E não deixa de visitar o estande do Senar, que eu tenho certeza que você vai amar. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E vamos dar uma olhadinha nas cotações do mercado agropecuário? Vamos aqui à tela, que a gente começa com a cotação do milho aqui para você. O preço médio semanal, a saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Rio Verde a R$ 49,75, em Caçú a R$ 50,75. A variação da semana do milho no estado é negativa, 2,3%. Vamos olhar a soja agora, a cotação da soja na tela para você. Preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociada a saca em Piracanjuba a R$ 104,75, em Anápolis a R$ 107,07. Variação da soja positiva, 0,8%. E agora a gente olha a cotação do boi gordo, arroba aqui na tela para você. O preço médio semanal da rouba à vista está sendo negociado em Umas a R$ 195,00, em Goiânia a R$ 208,00. A variação do boi é negativa, mas uma queda muito pequena, essa variação é comum de uma semana para outra, 0,9%. E agora a gente dá uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro. Ela já viralizou na internet. Carol dos Bolos está no Hora do Faro! E vai botar a mão na massa para ganhar surpresas recheadas de emoção. Hora do Faro! Imperdível, né? Gente, primeiro intervalinho aqui do AgroRecord. Não sai daí que você sabe que é muito rápido, ainda vai ter aquela receitinha de domingo. Daqui a pouco também a importância da regularização da terra, viu? A gente vai tratar desse assunto no estúdio, como entrevista. E tem também uma receita de rabada. E a música, gente, é aquela moda que a gente adora, é sertanejo. Olha só! Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como saber Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo e para falar de um assunto que afeta muitas famílias, viu? Principalmente da zona rural. Muitas pessoas ocupam terras, plantam, criam gados, mas não tem escritura dessa terra. Por isso que a gente convidou o Victor Alencar, que é advogado especialista em direito ambiental, para explicar melhor como fazer para regularizar essa situação. E a gente acha que não, né, Victor? Mas muita gente passa por isso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a produção da AgroRecord. A possibilidade de contribuir com essa importante missão. Pois é. Essa realidade é de muitos. Aí vem aquela pergunta. Estou ali na terra, já planto, já tenho animais, já crio. Ou seja, é uma terra produtiva. A pessoa já está ali há muito tempo. Mas não é regularizada. Qual que é a garantia, a segurança que essa pessoa tem com essa terra? A insegurança é enorme, né? No Brasil ainda temos, infelizmente, a cultura de se dar pouca atenção a essa formalização. No final das contas, a regularização fundiária, ela vem no sentido de trazer essa segurança e definir formalmente a propriedade, o título daquele imóvel. Então, são uma série de procedimentos, tanto administrativos, por vezes judiciais, que visam essa regularização. E isso abarca não somente a parte documental, mas também a parte ambiental. E isso traz diversos benefícios à sociedade como um todo. A regularização fundiária, ela permite o acesso a crédito. Então, nós estamos falando de um produtor que pode aprimorar os meios de produção. Isso leva, inclusive, a maior sustentabilidade na produção e, inclusive, a formalização da mão de obra que trabalha nesse imóvel. Agora, Vitor, é bom a gente até mesmo trazer essa explicação para o nosso telespectador, porque tem gente que, às vezes, vai negociar uma terra. E essa pessoa que está negociando, ou seja, o vendedor, não tem essa escritura. Aí faz aquele famoso contrato de compra e venda. Como que funciona nesse caso? Como que o comprador, ele pode se assegurar? Está ali, ele quer a terra, quer produzir, às vezes, quer começar a empreender no agronegócio, mas não tem aquela segurança. Como que fica essa relação? E como que esse vendedor consegue essa escritura? Bem, de início, uma operação de compra e venda é saudável que ela seja procedimentada por um profissional, por via de uma consultoria. E esse é um momento em que o barato fica muito caro. Uma consultoria, ela sai muito barato, tendo em vista os problemas que podem ser gerados no futuro por essa não formalização. O ideal é que no ato de compra e venda, essa pessoa já se assegure de todos os registros que são devidos para a configuração da titularidade do imóvel. Uma vez que isso acaba sendo postergado, abre-se problemas aos herdeiros futuramente, ou uma sucessão, ou da compra e venda no futuro desse imóvel. Aquela lei do uso do capião, ela se aplica à terra, por exemplo, a pessoa está ali muito tempo, comprou, veio do pai, do avô, do bisavô, e não tem essa escritura, não consegue achar quem comprou, não consegue regularizar a terra. Pode entrar nessa lei? Essa lei, ela é aplicada? Sim, essa é uma das vias de regularização fundiária. E essa é uma via que pode ser tanto extrajudicial, quando se tem o contato com esses proprietários anteriores, ou judicial, quando não é possível ter esse contato. Então, a pessoa, ela vai, dependendo do contexto, pode variar de 5 a 15 anos. Mas o mínimo é 5? O mínimo seria 5, mas são condições muito específicas. Não poderia ser dono de outro imóvel, só até os 50 hectares, no caso, então tem uma limitação da dimensão do imóvel, e tem que haver um uso de, tanto residencial, caráter residencial, quanto de produção. Então, a depender do contexto, cada caso vai se enquadrar em um tempo diferente, um lapso temporal diferente. O ideal é ser acompanhado por um especialista, um profissional que ajude a encaminhar ali qual seria a melhor forma de conseguir essa escritura. Com toda certeza. Quando já se chega a judicialização, alguns meios mais complexos de regularizar, fica muito mais caro do que a remuneração de uma consultoria, por vezes, muito simples, e que vai evitar toda essa problemática no futuro. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua explicação. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui no AgroRecorda. e o pessoal pode rever, inclusive, na íntegra, depois dessa entrevista, no YouTube também. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço enormemente a produção e fico à disposição para novas colaborações. Com toda certeza, obrigada. Eu que agradeço. E hoje tem final do Paulistão aqui na tela da Record. Dá só uma olhada. O peixe saiu na frente. O Santos está com moral. Ele está com confiança. E vai com tudo para levantar a taça. Quem sabe buscar o título lá dentro. Mas o Alve Verde sabe o que fazer. Somos o time da virada. Vai lutar sem parar. Dia da grande filhaça. Hoje, seis da tarde, Palmeiras e Santos. É o momento mais aguardado do campeonato. Quem vai ficar com o título? No Paulistão, é na Record. Jogão, gente. Não perca. E olha só essa história que não é de pescador, não, né? É de um pescador, mas não é história de pescador. O pescador pegou um peixe de 64 quilos em Nerópolis. Vamos entender melhor? Acompanhar pertinho com o que foi isso. Divino Rufino conta pra gente. Ó, a vara está aqui, ó. Foi com essa vara que o meu xará divino pegou esse pirarucu de 60 quilos e ficou todo mundo assim, ó, de queixo caído. A gente já conhece, então, a ferramenta. Vamos conhecer agora, então, o pescador. Porque não é história de pescador, né, Divino? Tem vídeo comprovando, tem foto. Você pegou mesmo esse bichão aí de 60 quilos. 60 quilos. Maravilhoso o pirarucu. Tem vídeo, tem foto, tem testemunha lá no pescador ali em Nerópolis. Tem muita gente que viu e ajudou ainda a gente a tirar o peixe que foi, tipo, arredando e saindo um pouquinho pra mim passar pra trabalhar tranquilo. Qual que é a emoção de pegar um peixão desse tamanho, Divino? A emoção é indescritível. Ela é muito boa, é uma sensação que não é só no momento. Você vai usufruindo e vai curtindo isso aí o passar do tempo, do dia, da hora, da semana, tudo de bom. E ao mesmo tempo, eu imagino um receio de perder o peixe, né? Vai que ele escapa do anzol. Eu vi que você foi afastando as crianças ali, foi manejando o peixe ali pra conseguir pegar ele na mão, né? Pois é, se não fizer assim, não tira não. Até porque essa linha que eu tô pescando não é própria pra pirarucu. É uma 0,40. Pirarucu é 0,70, 80 ou 90. Senão, não tira. E tem que ser calma, jeito. Ele corre, a gente sai andando atrás, dando a volta no lago. Eu dei uma volta e meia nesse lago aí pra tirar ele. Então, a gente tem que cansar o peixe, cansa a gente também, mas tira. Quanto tempo que levou, então, hein, Divino? A gente viu ali só o vídeo do momento você pegando ali, não imagina o trabalho que teve por trás, né? Pra não falar nada, nada, a gente gastou uma hora pra tirar esse peixe dali de dentro d'água. Foi bem trabalhoso, bem demorado um pouquinho. Mas valeu demais a pena. E qual que foi a isca que você usou? A isca é lambari vivo, entendeu? A isca vivo, esse peixe adora. Eles vêm mesmo. Qual que é a técnica, então? É a isca certa? É a vara certa? Paciência também? Conta. Então, aí são várias técnicas. Primeiro, o equipamento tem que ser bom ou a gente tem que conhecer e confiar. A isca tem que ser de preferência a isca viva. Você tem que ter paciência, tem que ter calma, trabalhar com calma direitinho. Os colegas de lago que estiverem do lado tem que ir tirando as linhas deles, porque se enroscar em outra linha atrapalha, a gente perde o peixe. Qualquer coisinha perde o Ford, porque esse anzol pra pesca esportiva, ele não tem a fisga. Então, isso aqui fica só no base do peixe. Se bobear um pouquinho, bambiar a linha, escapola. Opa! Boa dica! Quero ver se o Divino Rufino aprendeu aí essa dica, né? Do nosso pescador, que não tem história de pescador não, é real. Olha o peixão que ele pegou, gente. Isso aí eu não dou conta nem com essa explicação. Voltado 10 mil vezes, eu não dou conta não. Já tentei na hora de fisgar. Eu não levo jeito pra isso, mas é lindo. Bichão bonito. Olha, vamos agora às oportunidades totalmente de graça pra você se inserir no mercado do agronegócio? Vamos aqui na tela, então? Curso de meus produtos nas redes sociais. Por onde começar? Esse curso é muito importante, viu? Porque tudo tá na rede social, né, gente? Tudo tá na internet. O curso é online. A carga horária dele é de 5 horas, matrículas até amanhã, dia 8, início e imediato do curso. O site é o ead.senargeo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades, esse aí eu me interessei. Olha só, vinhos, história, produção e harmonização. Curso online, carga horária de 10 horas, matrículas até o dia 15 desse mês, início e imediato. A inscrição é o mesmo site, ead.senargeo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades pra você. Aqui o curso de criação de peixes e camarões pela tecnologia de bioflocos. Esse curso online, carga horária de 20 horas, matrículas até amanhã, dia 8, e o início do curso é no dia 10, ainda nessa semana. Inscrições no site, ad.senargeo.org.br Lá tem várias oportunidades pra você se inserir no mercado do agronegócio. Agora vem cá que eu tenho um recadinho pra você. Quero falar com você mesmo, um produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa pra sua lavoura, além de ser a sua concessionária concessionária Macei Ferguson em Goiás. E por falar em Macei Ferguson, você já ouviu falar no Meu Mundo Macei? Você compra produtos genuínos, acumula pontos e resgata prêmios especiais, gente. Olha só, a cada um real em peças ou lubrificantes Macei Ferguson, você ganha um ponto. E os prêmios, olha só, produtos, pagamento de contas, vale compras, viagens e muito mais, prêmios imperdíveis. Não perca tempo e se cadastre no site meumundomacei.com.br ou aponte a câmera do seu celular agora mesmo pro QR Code que aparece aí na sua tela ou você também pode solicitar o seu cadastro para o time da SomaFest. Lojas em Goiânia, Rio Verde, Itaberaí e Goiatuba. SomaFest e Macei Ferguson. Quem é do campo, conhece. E gente, um estudo inédito mostra que o Brasil deve perder nos próximos 16 anos quase a metade da água que abastece as cidades e os campos. Isso é muito preocupante. E em Goiânia, um projeto pioneiro reaproveita até a água da chuva. Não é demais? Vamos ver com a Mônica Novaes. O Brasil pode perder 40% de disponibilidade de água até o ano 2040. É o que aponta estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, divulgado recentemente. Diante desse risco de escassez que cresce a cada ano, iniciativas como a que encontramos nesta casa em Goiânia são exemplos a ser seguidos. Por aqui, toda a água consumida vem da chuva. Não tem poço artesiano nem companhia de abastecimento. Vem tudo lá de cima. André é engenheiro ambiental e participou da execução do projeto de captação da água da chuva. São usados dois modelos, um subterrâneo e esta caixa de armazenamento em formato cilíndrico com capacidade para 32 mil litros de água ou 32 mil metros cúbicos. Uma pessoa média consome cerca de 150 litros por dia. Ao longo de um ano, ela vai gastar 57 mil litros de água para consumo, para tomar banho, para lavar as louças. Então, aqui, na casa da Lisbeth, a gente tem esse reservatório de 32 mil litros com a tecnologia de ferro ou cimento e a gente tem um reservatório subterrâneo com 40 mil litros. Então, a gente tem 72 mil litros que dão autonomia completa para a moradora da casa. Dá e sobra. Dá e sobra. Um dos cuidados com a qualidade da água depois que ela vem do telhado e é captada aqui pelos canos é o uso dessas telinhas aqui que vão servir como uma espécie de filtro para impedir a entrada de sujidades, impurezas, poeira e também vai impedir a proliferação de mosquitos. As águas das primeiras chuvas também devem ser descartadas porque são águas mais ácidas e também porque os telhados vão estar mais sujos com poeira. Outro cuidado muito importante é a lavagem aqui desse reservatório pelo menos de uma a duas vezes por ano. Uma água que simplesmente iria embora reabastecer o lençol freático mas que agora contribui para o consumo consciente e sustentável desse bem tão precioso e vital. É muito importante a gente pensar nessa questão da água porque a gente tem visto desde 2010 crises hídricas nas grandes metrópoles nas grandes cidades e a gente sempre lembra que o maior consumidor de água é a agricultura com 70% do consumo de água mas a água da cidade ela tem um custo mais alto porque ela passa por tratamento até chegar na nossa torneira então ela é uma água mais cara e a gente tem que valorizar ela. A água da chuva que foi armazenada pode ser usada para tudo aqui dentro de casa lavar roupa lavar louça lavar as mãos tomar banho até para beber desde que antes ela passe aqui pelo processo de filtragem num filtro como esse aqui nosso queridinho filtro de barro aí você vai ter a garantia de que está consumindo uma água saudável. Lisbeth é a dona da casa que visitamos hoje ela está morando em Viena na Áustria país conhecido pelas iniciativas de proteção a água potável Viena é uma cidade com excelente qualidade de água se pode beber água diretamente da torneira o que não é comum em muitas cidades da Europa e do Brasil Viena tem duas tubulações de água de nascente que foram consideradas revolucionárias desde o momento em que foram construídas e ainda o são hoje desde 2001 tem sido a primeira e única cidade do mundo a proteger a água potável com uma disposição constitucional a carta de água de Viena ela inclusive é um documento que pode ser encontrado na internet inclusive se pode baixar os valores atuais da água potável de Viena a dureza da água nos 23 distritos que compõem a cidade segundo a publicação da agência nacional a disponibilidade de água pode diminuir nas bacias hidrográficas do norte nordeste centro-oeste e parte do sudeste este biólogo acredita que para garantir o uso consciente da água nos diversos setores como indústria agropecuária e residencial é preciso haver a outorga uma permissão controlada e regulamentada do uso desse recurso natural que a princípio pertence à união juntamente da outorga é importante nós contratarmos um biólogo também para que ele possa fazer esse acompanhamento por perto para saber a qualidade da água que você está usando os impactos que vai gerar se vai ocorrer algum desfalque no meio ambiente se vai acabar drenando por exemplo a vida da mata ciliar que é a mata que fica nas encostas de rios de lagos para evitar esse desgaste evitar a morte desnecessária evitar o gasto excessivo o biólogo vai fazer todo o levantamento de impactos o biólogo vai fazer todo o levantamento de gastos todo o levantamento de custos disso custos de vida custos materiais que podem acabar levando a uma falta de água ou até mesmo a seca destruição do ambiente em volta esse estudo é mais um exemplo de como a ciência e a educação são importantes para o crescimento do agronegócio também pessoal você tem um estudo que mostra o impacto da falta de água e como isso vai impactar as lavouras aqui no nosso estado e economia consequentemente e aí você tem um estudo que armazena a água da chuva um projeto que armazena e você pode usar nessa lavoura além de economizar ser mais sustentável aí no campo boa ideia adorei parabéns aí para quem desenvolveu viu vamos para mais um intervalo coisa muito rápida você já sabe daqui a pouco produtores de bananas de Anápolis tem prejuízo de mais de um milhão de reais por conta das ventaninhas e da chuva também na semana passada gente e ainda a Manuela Queiroz vai mostrar uma receita de rabada e conhecer um talento da nova geração da música sertaneja escuta só nesses desencontros eu insisto em te encontrar como se eu partisse já pensando em voltar estamos de volta com o AgroRecord e deixa eu te lembrar que depois que o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record Goiás ele vai na íntegra para o YouTube já acessou o nosso canal lá do YouTube? ainda não? Record Goiás lá no YouTube já se inscreve porque vem aquele sininho que vai trazer o alerta quando tiver vídeo novo e o YouTube da Record ele tem muitos conteúdos bacanas para você tem o podcast pode prosear com vários assuntos legais tem os vídeos as reportagens da Record acessa lá tenho certeza que você vai adorar eu quero mandar um abraço agora para o José Fernandes dos Santos do Setor Garavelo Luiz Pires do Jardim Liberdade o Tércio Moraes do Distrito de Valdelândia no município de Rubiataba oh Rubiataba querida terra da Jaqueline Mendonça do Carlos Magno e do Docinho Janiel aqui nosso colega também beijo para vocês os produtores de bananas de Anápolis estão amargando os prejuízos provocados pela chuva e ventania da semana passada o prejuízo pode ultrapassar um milhão de reais quem conta é o Leonardo Gonçalves a cena é impressionante um vendaval de proporções devastadoras derrubou praticamente todos os pés de banana prata segundo o produtor Zé Caixeta quase 50 hectares do bananal foram afetados pelo temporal dessa forma nunca foi visto durante 22 anos que nós estamos aqui na atividade do cultivo da banana foi o primeiro ano que foi realmente um vendaval dessa maneira dessa magnitude até copas de árvore foram arrancadas e mais ou menos um prejuízo de em torno de 40 e 5 a 50 hectares de terra plantada em banana foram totalmente destruídos esse bananal tem cerca de 10 anos e estava em plena produção o prejuízo do seu Zé pode chegar a 1 milhão de reais hoje nós estamos vendendo a caixa em torno de 105 reais a caixa então se for o preço de hoje é em torno de 1 milhão e 500 de prejuízo e se fizer uma média porque nós estamos entre safra e a média na safra sempre abaixa um pouco então nós calculamos uma média de 1 milhão a 1 milhão e 500 de prejuízo esse vento foi tão forte aqui que a gente percebe que a cerca ela foi danificada árvores caíram também inclusive até postes de energia postes que conduzem fios de telefone foram arrancados para arrancar um poste para quebrar um poste tem que ser um vento muito forte né seu Zé é realmente um poste de cimento armado né ferro e quebrar um poste no meio igual que quebrou uma árvore já adulta né arrancar a copa dela como foi arrancada não foi um simplesmente uma ventania aqui de perto olhando todo esse estrago o sentimento que dá é de muita tristeza as bananeiras foram cortadas ao meio os cachos se perderam esse aqui por exemplo estava na fase de enchimento das bananas o prejuízo é enorme o vento foi tão forte que a copa dessa árvore foi arrancada e essa outra aqui ela foi derrubada inclusive foi arrancada pela raiz a plantação desse outro produtor também foi afetada o seu Walter perdeu cerca de 10 hectares com o vendaval a chuva começou para o lado do lado de Perinope e aí de lá ela veio tocando e de repente ela veio rapidinho e aí tocou para cá e foi onde aconteceu e aí quando chegou aqui já chegou fazendo essa derrota toda o senhor já estima um prejuízo um valor aí aí eu acredito menino um prejuízo o que de umas 400 500 caixas de banana destruído lá assim tentar aproveitar um pouquinho mas só que aproveitar pelas metades os produtores ainda estão avaliando em como reerguer primeiro vai ser preciso fazer a poda de todos os pés afetados pelo temporal o recomendado é eliminar tudo para que novas bananeiras brotem novamente seu Zé disse ainda que já tentou fazer o seguro da plantação mas não conseguiu agora é tentar recuperar o prejuízo de acordo com ele em mais de 20 anos produzindo essa fruta nunca tinha visto um vendaval tão forte que causasse tanto prejuízo vamos continuar recuperá-lo e ver que já procuramos também fazer seguro não conseguimos nenhuma seguradora que pudesse nós já prevíamos a gente prevê o ventania fogo mas fogo você ainda consegue evitar agora um vento desse que vem é bastante triste é bastante lamentável o agricultor no país ele realmente tem muita força gente você vê aí você viu a força que o agricultor tem a gente depende muito a sociedade como um todo o alimento chega no nosso prato por conta dessas pessoas ali agora fica esse alerta às seguradoras aos bancos é preciso abrir linha de crédito é preciso ajudar também a agricultura do país os pequenos produtores os que abastecem o estado porque abastecendo o estado tudo fica mais barato para a gente força eu tenho certeza que vocês vão recuperar tudo isso e a produção vai ser enorme vai ser maravilhosa gente a rabada é um prato tradicional e saboroso da culinária brasileira eu adoro um caldinho de rabada rabada com angu assim como a música sertaneja também quem não gosta de uma boa moda de viola e hoje a Manuela Queiroz foi conferir de perto uma receita de rabada e conhecer um talento dessa nova geração do sertanejo vem aqui acompanhar você é o remédio da minha loucura uma dose diária tá pouco me ajuda já que eu tô de cama mesmo vem me suar me sarar nos beijos nos beijos um cantinho assim em meio à natureza cheio de paz não precisa de mais nada né mas dá pra ficar melhor um cenário lindo desse claro pede boa música e aquela comida deliciosa né a música fica por conta do João Henrique que já tá aqui dedilhando um pouquinho vem cá João me conta uma coisa um cenário desse aqui inspira também né é maravilhoso tá diante da natureza dessa né a natureza é linda demais João Henrique gente novinho assim ó olha aqui pra esse rostinho de menino né mas tem carreira já né João desde sempre né desde moleque sempre gostei de tocar violão cantar tá com os amigos enfim a música sempre fez parte de mim desde muito novo mas você não tem história de nenhum músico na família nenhum cantor na família começou em você só cantor de chuveiro na família porque de verdade não tem só eu agora o dele é mais mais do que de chuveiro a gente vai te mostrar isso daqui a pouco aliás você tem composições tem músicas que lançou recentemente de sucesso né temos temos duas moscas lindíssimas de trabalho que eu preparei com muito carinho pros meus fãs pras pessoas que me acompanham e tem as partes da composição também a gente né faz também você sempre recebeu o apoio da família começou em você e acreditaram porque as vezes a família fica meio no preconceito né fala ah as vezes isso não vai dar em nada mas não sempre o seu pai você disse que o seu pai sempre incentivou sempre acreditou quer dizer tem talento é ele sempre sempre me incentivou sempre meu pai da família é a pessoa que mais me incentivou porque ele sempre gostou de tocar modão desde pequeno né e aí eu falei chegou na fase da minha vida que eu falei cara quero viver disso eu amo isso eu amo o que eu faço é a paixão é a paixão eu amo isso agora que me fala uma coisa eu já sei que aqui nós temos um cenário lindo tem música boa com um artista que é o João Henrique mas também tem que ter uma comida gostosa né me disseram que hoje o prato é rabada gente que delícia você que vai preparar pra gente eu eu gente eu sou o cara que só canta porque eu amo comer mas não sou bom pra fazer então vou te confessar que eu tô do mesmo grupo que você pra comer eu sou boa também quem vai preparar esse prato delicioso pra gente a nossa chefe Grace vai preparar esse prato cadê a Grace a Grace vai entrar vem cá Grace vem aqui com a gente aqui ó no meio de nós dois a Grace tá chegando ela tá com vergonha gente tá tímida Grace me conta aqui uma coisa quando o João Henrique vai cantando vai tocando vai embalando fica até mais gostosa a comida né fica fica ele gosta muito de cantar canta bem né é e fica muito bom mas na cozinha por sua conta mesmo é na cozinha é eu ele arranha às vezes nem arranha então pronto aqui hoje nós temos um trio perfeito quem vai embalar a música aqui quem vai cantar e vai tocar pra gente quem vai cozinhar quem vai comer tá certo vamos assim então que pronto vamos lá conhecer a receita hoje é rabada hoje é rabada tem algum segredo assim é segredinho de vó sempre ajuda olha ó eu preciso de algumas receitas normalmente vó é assim ah minha filha não sei o tanto né é um punhado só vai colocando tá vendo minha gente mas os telespectadores vão conseguir aprender a fazer a rabada ah com certeza hoje todo mundo aprende é sensacional a rabada dela é ela já tô ansiosa já vamos lá então fazer uma rabada prepara aí o papel a caneta ou o telefone aí na mão mesmo pra anotar a receita e daqui a pouquinho a gente vai ouvir muita música boa e um pouquinho mais a história do João Henrique vem com a gente a gente já furou o pneu do carro e com tanta hora extra já era pra ter recado trair é gostoso mas dá trabalho tem que ter criatividade se não custa caro mentira em cima de mentira eu não aguento pra ser infiel cara tem que ter peito é fácil demais ser danói quem te ama difícil é esconder tudo isso na cama saber que é tarde que eu fiz coisa errada não tem banho quente que relaxa nem travesseiro da NASA e aguente o peso da minha consciência pesada dormi na cama cega depois de deixar sua cama suada a água a água a água a água a água Cris começou aqui com o óleo e fritar a cebola porque eu vi que você picou bem pequenininho sim eu triturei a cebola e o alho aí eu coloquei também uma uma pimentinha de cheiro e outra com um pouquinho ardida só pra fazer aquela misturinha boa dá sabor Tá, então aí já tem cebola, alho e pimenta de cheiro que você triturou tudo junto. E tem quantidade ou não a gosto? Então, depende muito da quantidade de rabada que você vai fazer. Pra um quilo de rabada, pra um pacotinho, eu costumo colocar normalmente uma cebola, duas, depende do tamanho da cebola, né? E uns três dentes de alho. Tá bom, e pimenta de cheiro a gosto. A gosto. É, a pessoa gostar. É, a pimenta é a gosto, né? Tá, gente, o cheiro que já tá bom, né? Tem algumas pessoas que não gostam muito. Ó, a Gressa tá esperando dourar aqui essa misturinha do alho, da cebola, pra gente poder colocar o tomate. Mas ela já tá me adiantando aqui um segredo. Qual que é o segredo? Quando a rabada ainda estiver crua, o que que você faz? Eu coloco, eu coloco ela numa bacia com água e limão e aí eu deixo ali descansar um pouquinho pra tirar aquela gordura, né? Tá. Porque às vezes ela é muito gordurosa. Você coloca a linha ainda congelada, que ajuda a descongelar também. Isso, isso. Ajuda a descongelar e também dá um saborzinho diferente. Ah, tá. Então o limão, ele vai ajudar a tirar um pouco da gordura e vai dar um saborzinho. Vai dar um sabor diferente. Você põe o que? Espreme em um quilo de rabada um limão? Não, uns quatro limões. Uns quatro limões então pra rabada. Já tem segredinho aí. Agora que tá dourado, eu vou colocar o tomate e fritar o tomate junto com a cebola. Com a cebola e com o alho. E enquanto isso também eu vou colocando os temperinhos. Aqui eu coloquei, eu coloquei uma colher de chimichurri, coloquei pimenta do reino, coloquei pimenta calabresa. Tá, uma colher é o quê? De sobremesa? Pode ser, de sobremesa. Tá. E o tomate, a quantidade que você usou? Eu coloquei três tomates pequenos. Tá bom. Aí o temperinho é a gosto, né? Porque tem algumas pessoas que gostam de chimichurri, outras não. Aí é a gosto, você coloca os temperinhos que você tiver em casa. Já joguei agora também. Isso. Aí deixa dar uma fritadinha. Coloco ela pra fritar e deixa ela dar uma fritada boa. Aí eu coloco um pouquinho de açafrão pra dar uma corzinha mais bonita. Açafrão é diferente na rabada, né? É diferente. Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto de colocar sempre um pouquinho, sabe? Ai, que delícia. Dá um sabor diferente. Eu gosto dessa francha também. É saudável, né? É anti-inflamatório, né? Isso. Ajuda contra anemia, né? E aí depois que ela fritou bem, coloca a água e deixa cozinhar ali. Depende da quantidade que tá fazendo. Mas normalmente deixa cozinhar ali por uma hora e meia, duas horas. Entendi. Vai colocando água. E o ponto é saber a hora que ela começa a desmanchar. Isso. Começou a desmanchar, tá bom. Sal a gosto, pronto. E aí depois que termina tudo. Quando ela já tá ali com bastante molho, desmanchando e tudo, aí você vem com... Com cheiro verde. Cheiro verde a gosto também. A Grisha colocou aqui mais água. O Cleitinho pode mostrar aqui, Cleitinho, o jeito que tá, ó. Com bastante água e aí vai cozinhar, então. Já que nós temos de duas horas a duas horas e meia, é isso? Isso. Mais ou menos isso. Vamos ouvir um pouquinho ali da história do John Rick? Vamos ouvir muita música boa? Vem com a gente. Eu tô notando aqui que durante a nossa entrevista, tem uma pessoa que tá ali, ó, do lado o tempo todo, que é o grande incentivador. Ábio, vem aqui por gentileza. O Ábio é o pai do John Rick, ele fala sempre, né? Deve ser um baita de um orgulho pro senhor ter um filho assim tão talentoso, né? Sim. Ele desde pequeno, ele canta, toca, e é uma herança, né? Meu pai era também, tocava acordeon, viola, violão, eu toco um pouco e ele herdou tudo isso. O dom de tocar, mas cantar, ninguém nunca cantou na família. Não, não tem cantor, é o primeiro. Eu percebi o brilho no olhar dele ali, a gente aqui, né, nessa conversa, o John Rick cantando e o pai de lá olhando, observando, com muito orgulho. Eu acho que isso já é um sinal, né? A família junto, a família incentivando, já é um sinal de por que ele é tão feliz no que faz, tão confiante e tem tanto sucesso. É, ele tem que estar junto com ele, né? Eu, a mãe dele também, ela é muito presente. Inclusive, ela não pôde estar aqui hoje, mas quero mandar um beijo pra ela. Ah, que gracinha. Minha mãe, pessoa incrível também, tá sempre comigo também, não deixando cair na cilada, né, pai? É isso, eu acho que essa gratidão, esse reconhecimento que ele tem, essa humildade, fazem dele um grande homem e, sem dúvida, um grande profissional também. Amém. O céu é o limite. É, o céu é o limite. Bom, acho que a gente tá sentindo um cheiro gostoso aqui já, hein? Vamos ver se essa rabada ficou pronta? Vamos conferir, João Henrique? É, Grace, agora é sua hora. Então, aqui agora tá pronto, né? Aí, eu vou desligar o fogo e vou colocar o cheiro verde. Tá, e a gente viu que tá pronto porque é isso, que tá desmanchando, a água tá bem, o caldo tá bem grosso. Tá bem grosso, olha. E... É opcional, tem gente que deixa ela mais sequinha, né? Outros já gostam mais com caldo, o João Henrique gosta com mais caldinho. Com mais caldo. Isso. É bom que ele vai molhando aquele arroz também, né, João Henrique? Ô, delícia. Aí eu vou colocar o cheiro verde. A gosto também. Com fogo desligado. Com fogo desligado, né? Tá. Pra não murchar. A arte boa, né? Vamos lá? Cantar da fome, né? Cantar da fome. É, dá fome. Ouvi também dá fome, então vamos lá. Vamos lá. A Grecia vai montar a mesa aqui pra gente. Enquanto isso, os meninos já começaram aqui, ó, a cantar, a tocar um pouco. Eu digo aos meninos agora, porque o Samuel, que é assessor do João Henrique, vira e mexe também tá tocando junto, né, Samuel? Sim, tamo sempre junto aí na estrada e tô acompanhando ele sempre. Que bacana. Então, enquanto isso, vamos com mais música. Vamos embalar mais um pouquinho, João Henrique? Bora. Pode aí. Fazer o que a gente faz com as desenhas. Bora, Samuel. E cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro o que te quero. Oh, cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu contato. Estou apaixonado por você. Que coisa boa, vem cá. É assessor, é amigo. Não, melhor amiga esse aqui. Não, gente, deve ser uma maravilha isso, né? Faz tudo, né? Meu parceiro mesmo, é quase que um irmão. Agora aqui me conta uma coisa. Tem sucesso, né? Tem sucesso. Menino é talentoso, muito criativo e tem identidade própria. Vem muita novidade por aí. Sem cerimônia, gente. Já vamos atacar, né? Porque o cheiro tá bom demais. Tá muito bom isso aqui. E aí, pra completar, a Grace fez essa farofinha aqui, ó, de cebola. Ela falou, tem uma farofinha de cebola especial que eu costumo servir. Você quer arroz ou quer farofa? Ele vai de farofa, né? Você gosta também, Dio Henrique? Gente, nossa, eu amo farofa. Pode servir? Lógico. Então dá licença. Vamos servir a farofa. Eu amo também, cebola. Nossa. Vamos. Vamos atacar? Vou deixar aqui, vamos. Três, dois, um. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Ei, é. Sem ter você. Jo Henrique, sucesso pra você, meu querido. Fiquei sabendo que Manuela Queiroz repetiu três vezes esse prato. Será, gente? Bom, o Agro Record termina aqui. Muito obrigada. Um excelente domingo pra você. Uma semana abençoada. A gente volta a se encontrar amanhã no Goiás Record, sete e dez da noite. Até lá. Tchau. Você é o remédio da minha loucura. Uma dose de arna, tá pouco, me ajuda. Já que eu tô de cama mesmo. Vem me suar, me sarar nos beijos. O remédio da minha loucura. Uma dose de arna, tá pouco, me ajuda. E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL